Para quem não tem acompanhado, está saindo no Youtube... Está muito fraquinho. Está muito fraquinho. E já morreu. Ah não, não quero fightar contigo não. Ai ai. Balança para o vinho. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Pronto. Mais um final. Começamos já agora. Olha Miguel vai ser um Aqui um pipa. O que é que tu achas? Miguel eu sei que já estavas ai. Com dois peixes? Com dois peixes. Ok. Aí está. É o Lemus. E não tenho dive balls. Lemus de uma pokeball com um coração. Não quer dizer nada. Não. Não. Este caixa agora é demasiado tremado para mim. Sim. Esquece. Run. Não sei como é que eu tinha as extensões de spawners. Mas já. Não. Eu só quero me despachar para entrar no Poké Centro. Não sei como é que é o Capitão. Como é que é o Capitão? Tudo bem rapaz. Não sei como é que é o Capitão. Não sei como é que é o Capitão. E gostas, Captain, da minha borda? Vou desfazê-la daqui a uns dias, portanto. Epá. Era para eu voltar. Vai ficar confuso. Fala, bolinhas. Temos de desfaxar. Eu tenho de escalar qualquer centro. Ah, eu... Ah, eu ainda vou a meio, mas já estou a sentir um bocado isso. Por que é que tu estás a mandar isso? Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, mas dá lá o Pitacho, o Boteleco. Pronto. O Boteleco também já foi. E aproveito. Adicione 5. E vamos mudar já o nome. Depois subir o aro e fluir. E pronto. Gasconsio vai defrontar mais um líder de equipa para ver se consegue fazer suas 20 equipas. Vamos ver se consegue conquistar as gargias todas. Qual será o Vardito? Tchau, tchau. 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 Aplausos E aí? Puxa, está? E aí? Aaaaaaah Ok, eu não sei, eu estou a ver se Tá, tá, não, eu não preciso do rúho, mas... Eu acho que a bolinha vai morrer Ai 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 ai, hoje é trocado de Pokémon Ai, isto vai me custar Pronto 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 Foi um ataque muito arriscado Pronto Como assim orgulho Pronto 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 Não sei se vocês estão a reparar mas eu estou a tentar tirar o máximo de ideia Pronto Ou quando eu estiver mesmo assim aflito Pronto Pronto Eu suei. Eu juro que suei. Eu 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 suei.